O prometido é devido. Hoje trago um tema gravado no concerto Nas Delícias do Poeta, em São Paulo, acompanhada pelo mestre Emiliano Castro. Espero que gostes. Legenda Adriana Zanotto Presa ao ponteiro dos segundos A rosa dos ventos girou Para não tudo, perdi o norte Persegui que estava entregue a minha sorte Que era a minha fonte E pronta Em toda a vida Para não tudo, perdi o norte Pensei que estava entregue a minha sorte Que era a minha fonte E pronta Em toda a vida Que era a minha fonte Que era a minha fonte Que era a minha fonte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL